Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa sexta-feira pra todos nós, que a gente consiga ter uma sexta-feira calma, tranquilo, porque amanhã já tem jogo. Amanhã já é dia de Atlético e Juventude, segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético precisando se recuperar na competição. Vamos pegar o jogo contra o Santos como um exemplo pra ser seguido de comprometimento tático, de eficiência na frente. Acho que tem muitas coisas pra gente levar em consideração da classificação na Copa do Brasil, né? Eu já vinha falando isso, que as Copas podem ser um combustível moral pra disputa do Campeonato Brasileiro, que naturalmente fica em segundo plano dentro de tudo que o Atlético vem vivendo. Tanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana. É muito difícil você manter o mesmo ritmo pra três competições. Você vai acabar tendo algumas preferências, você vai acabar entendendo que alguns contextos são mais específicos e eles requerem mais... Não vou falar dedicação, mas mais capacidade ali, que os jogadores se doem mais pra conseguir os feitos, que são feitos mais próximos. Mas a gente também não pode abrir brecha no Campeonato Brasileiro pra se aproximar de umas zonas que a gente não quer estar perto, né? Ninguém quer estar perto da zona de abaixamento, ninguém quer se afastar do G6, do G7, do G8, sabe? Porque ainda existe a possibilidade de dar ruim nas Copas e a gente tem que olhar pro Brasileiro como um plano B. E a gente vai pegar um time muito organizado, sabe? Mesmo com o Augusto Falcons ao longo da competição, acho que o mais claro desses todos é a situação do Matheus Peixoto, que vinha sendo o artilheiro da equipe. Mas o Juventude vem fazendo uma temporada muito boa com a comissão técnica de Marquinhos Santos e Eduardo Barros, né? Então é um time muito perigoso, é um time que já deu trabalho pra muita gente. Aquele 3x0 no jogo em Caxias do Sul com a equipe reserva do Atlético é passado, assim. Campeonato do Juventude mudou bastante, o Campeonato do Atlético mudou bastante. Mas eu não vou falar só sobre o jogo contra o Juventude. Também sobre o jogo contra o Juventude, mas sobre o restante da temporada. Porque o jogo contra o Santos, eu falei, trouxe muita coisa legal, né? E um dos fatores que eu mais gostei de vir no jogo contra o Santos não foi o gol do Zé Ivaldo, não foi a atuação do Abner, a atuação do Teranjo, a dedicação do Kaiser, do Eric, do Richard, foi na nossa meta, na nossa baliza. É, rapaziada, eu acho que a gente pode falar que o Santos teve a sua melhor atuação com a camisa do Atlético, porque pela seleção brasileira ele fez bons jogos, né? Lá na Olimpíada do Japão, mas com a camisa do Atlético, acho que o Santos desempenhou o seu melhor papel no jogo da Copa do Brasil, assim. Defesas importantíssimas pro contexto do confronto. Porque é aquela velha história, né? Se sai o gol do Marinho, numa bola que o Santos pega de mão trocada, acho que novamente o Atlético entrou num cenário bem parecido do que foi o jogo contra a América. De desmoronar mentalmente. O Atlético, ele tá precisando mentalmente de uma situação mais calma. Tá ligado? Aquele laguinho que não tem uma ondinha, aquele lago assim, retilíneo, que qualquer pedrinha muda absolutamente tudo que acontece no lago, gera onda em todos os cantos do lago. Eu acho que o Atlético é um grande lago. Qualquer pedrinha que agrida o Atlético vai interferir em absolutamente todo o contexto do jogo. Mas a pergunta que eu faço, pra gente começar a base argumentativa desse vídeo, é... a gente vai precisar dos nossos jogadores mais relevantes nesse momento da temporada, né? Porque a gente fala de um micão, precisando aparecer ali com o Terange, das nossas individualidades ofensivas, que naturalmente são muito importantes. A gente fala da liderança de um Thiago Heleno, mas o Santos era um cara que tava precisando já dar uma resposta. E nas conquistas recentes do Atlético, a gente não pode ignorar o fator Santos. A gente tem que lembrar que na Copa do Brasil foi extremamente decisivo, extremamente decisivo mesmo. Duas cobranças de pênalti, duas disputas de pênalti, ele pegou mais que duas cobranças de pênalti, né? Do PP contra o Grêmio, de vários cobradores contra o Flamengo, principalmente aquela bola que ficou marcada do Diego, que ele fica no meio do gol. Então, é um fator de desequilíbrio. A gente sempre fala que no futebol, a gente tá em busca de vantagens. A gente tá em busca do que a gente pode ter melhor que o adversário. Os jogos são muito equilibrados. O jogo do Atlético com Juventude é muito equilibrado, e o jogo do Atlético com Palmeiras é muito equilibrado. Então, você precisa ter esses pontos, assim, que se sobressaem. E lembrando também, na Sul-Americana, a disputa de pênalti contra o Bahia. Então, pra ser campeão, o Atlético conta com o seu goleiro. Pra ter a conquista relevante, que a gente imagina que a gente pode ter nessa temporada, a gente conta com todas as lideranças, sabe? E o Santos é uma liderança indiscutivelmente. É mas que é tão, é na dele, tem todo o jeito dele de lidar com a situação, mas é um cara que fez história do clube. É um ídolo do clube, é um cara muito importante. Então, primeiro ponto. A gente precisa dessas lideranças, a gente precisa dessas individualidades aparecendo, e o Santos é uma grande individualidade, como já mostrou nas outras conquistas. Agora, acho que a gente tem que entender a importância do Santos dentro de um cenário defensivo, que não é um dos melhores. porque o Atlético, ele já foi extremamente firme defensivamente, o que colaborava também com o Santos, né? Acho legal a gente levar isso em consideração. O Santos, ele era beneficiado pelas grandes partidas de Thiago Heleno, pelas grandes partidas de Pedro Henrique, pelo fato do Atlético ser um time muito bem protegido. Agora é diferente. Agora o jogo virou, e é muito interessante a gente ver essa mudança de perspectiva. porque agora a gente fala em contar com o goleiro Santos, com o nosso Adebar, muito pelo fato de nossa defesa não está bem, sabe? Então, necessariamente, quando a bola chegar nele, e já chegou em vários momentos, ele não conseguiu segurar, o Santos já teve um momento bem conturbado na temporada, mas a gente pensa, quando a bola chegar nele, eu acredito que a gente olhe e precise contar com ele. Que as defesas importantes venham, que as defesas que mudem o cenário de jogo, elas apareçam, sabe? Porque hoje, o Atlético ainda está encontrando a zaga ideal. A gente fez um vídeo ontem falando, cara, será que o Pedro Henrique deve ser titular dessas áreas? Existem muitas indefinições. O cenário defensivo do Atlético, ele deu uma desandada muito considerável. E para ele voltar, óbvio, a mudança de esquema é importante, você definir bem seus titulares a partir do momento, não a partir do que já fizeram com a camisa do clube, também é muito importante, mas você ter um goleiro numa grande fase, que não pegue só as bolas possíveis, pegue as bolas impossíveis também. Porque se a gente for levar em consideração, em nível de grande defesa, talvez o Bento estivesse até se sobressaindo mais que o Santos, assim, nesse aspecto, sabe? Contra o esporte, o Bento faz belíssimas defesas, teve aquela belíssima defesa, quando o Ceará, então a necessidade de contar com o Santos é muito grande. E além de tudo isso, acho que para a carreira do jogador, em meio a várias especulações sobre saída, permanência, o fato é o fato que realmente não chegou a nada, o que eu posso trazer para vocês é que o Santos, ele tem objeções pessoais, ele tem objetivos pessoais. O Santos vai para uma Olimpíada, performa muito bem, só que ele não sai do radar da seleção brasileira, tanto que estava convocado, sabe? O Santos é um goleiro que agrada extremamente o Tite. Eu acho que é um ponto para a gente não descredibilizar o Santos, porque em vários momentos depois das falhas, contra a Chapecoense, contra a Bahia, enfim, o Santos eu vi muita gente fazendo pouco caso. Eu acho que essa é uma característica da torcida do Atlético. Torcida do Atlético, eu acho que quando os caras erram é por falta de vontade, não? O Santos, por quê? ir para uma Copa do Mundo, cara, sabe? Ia ser um orgulho muito grande para a torcida do Atlético, assim como em 2002, ter o seu representante ali em 2022, sabe? Falta poucos meses para uma Copa do Mundo, falta, na real, mais de um ano, mais que eu lembrei agora que a Copa é no final do ano, mas o Santos tem esses objetivos. Então, no final das contas, é muito bom voltar, ter um Santos decisivo. A gente espera que não seja um caso isolado, a gente espera que seja uma sequência, sabe? Porque se for um caso isolado, a gente vai sofrer, vai falar, putz, a gente quer mais vezes esse Santos que a gente viu contra o Santos, né? Santos que a gente viu contra o Santos. A de Barca que a gente viu contra o Santos. Que é um goleiro muito bom debaixo da trave, com uma elasticidade ótima, boa saída do gol. O Santos sai do gol de maneira muito eficiente. O Santos, em vários momentos, dando boas quebradas, fazendo a famosa saída de bola, e que o Tite tanto elogia. Então, vejo um Atlético, hoje, podendo ter um reforço muito grande, sabe? Nos confrontos contra o Perón, nos confrontos contra o Flamengo. A gente vai precisar muito do Santos nesses jogos, cara. São dois times que têm um volume ofensivo muito considerável, sabe? Então, é... É pra se comemorar, é pra se festejar. Quanto mais jogadores a gente tiver em boa fase nesse momento da temporada, é melhor, sabe? Porque o momento de oscilação, eu não sei se eu tô empolgado com o jogo contra o Santos, a classificação na Vila Belmiro, mas eu acho que essa questão da má fase, ela passou, e agora a tendência é a gente ver jogadores voltando a subir, tá ligado? A gente voltando, pelo menos, ver o lago tranquilinho, tranquilinho, e pra isso, a gente precisa das nossas principais referências. E menor dúvida, que o Santos é uma dessas principais referências, né? Então, momento da defesa, importância pro grupo, sabe? Porque o Santos não tem só uma importância ali debaixo da trave. É um cara que é muito líder, né? Quando ele volta com a medalha olímpica, quase todos os funcionários do clube fazem questão de tirar uma foto com ele. Então, Santasco, tamo junto, que continue assim, porque a gente ganha muito, e você também ganha muito, né? Porque seus objetivos também dependem das suas boas atuações. Tchau.